É isso aí, pessoal! Mais um vlog comentado em Cebo pra vocês! E esse muito especial, né? Muito, muito especial. Rechadinho de relíquias. Exatamente. A gente foi lá no Cebo Martins Livreiro, em Porto Alegre. Lembrando, eles têm acervo no estante virtual também. O link tá aí na descrição, primeiro, né? Na descrição aí. Então, acessem lá e dêem uma olhada. Não é só relíquias. Meu, eles têm, assim, um... É uma livraria, né? Livraria Martins Livreiro mesmo. Mas tem todo esse acervo de livros raros também, né? Livros usados também. Tem muito livro lá, Golisada. Quem for de Porto, vai lá, meu. Sério. Eu me impressionei, sabe? Tu já tinha me falado, né? Primeira vez que eu fui, né? Sim. Então, apresentei o lugar pra ir, né? E, cara, assim, ó. Sendo bem sincero, o plano era ir em vários Cebos de Porto Alegre, né? Aí a gente, tá, ficou ali no Martins Livreiro. A gente ficou umas 4 horas. É, a gente, aí tá, a gente chegou às 2 horas da tarde. Ali no Martins Livreiro chegou um pouco depois, né? A gente saiu de casa. Então, tipo, umas 2 e 20, vamos botar. Aí a gente foi, se tocar do horário, já era 5 e 20 da tarde, sabe? E os locais lá fecham às 6 horas. Então, sabe? Foi só Martins Livreiro, cara. E valeu muito a pena. Valeu. A gente vai mostrar muita coisa pra vocês, galera. Era muito show. Mas deixa eu falar que antes do... Deve ter gente que deve estar achando... Nossa, nifras de bonézinho, que top, não sei o quê. É uma linha aí do nifras de boné. Ó, pode ver que é do Damn Good Coffee. Falando nisso, pega o nosso Damn Good Coffee, né? Pai, já serve aí pra nós. Lá na loja, as baratas. E, cara, são bonés muito exclusivos, né? Tipo, cara, eu vou falar bem a real pra vocês. São 30 de cada. Que é esse com a barreta, que eu prefiro, né? A barreta. E tem esse outro aqui na aba curva, galera. Que o Evesel já prefere a aba curva, né? Acho que a maioria das pessoas prefere. São 30 de cada só, então... 30 de cada, mas já foram bastante. É, uns 15 de cada já foram. Já foi uns 15 de cada. E não sei, na real, se for aí, não sei se vai ter mais disponível, né? Porque tá indo bem rápido. Mas só falando aí, se tu curtiu e tal, dá uma olhada aí. E vê se tu consegue garantir o teu. Bora, então, falando de Damn Good Coffee. Não serviço, não disse. Damn Good Coffee, deixa de servir aí. Claro. Então, falando aí, que a gente foi pra lá. Aí já apresentei, né? O Dani já sou amigo do pessoal lá. Sou cliente há muitos anos. Foi lá onde eu comprei o meu Lendas do Sul, primeira edição, lembra? Sim. Eu tava morando em São Paulo, ainda falei com ele. Eles e tal, as me enviaram. Então, só muito tempo. E então, desde sempre, né? Desde que eu comprei esse livro, eu sempre vou pra Porto Alegre. Eu vou pro Martins Livreiro. Tipo, é... Sabe? De lei, né? De lei, né? Só que, como ele nunca mais tinha vindo pra cá, a gente nunca mais tinha ido pra Porto, agora foi, bah, né? A gente precisa ir lá pra te conhecer. A gente só passou um final de semana, né? Sim. Não deu outra, cara. A gente ficou três horas, mais de três horas, só procurando livro. E ainda a gente podia ter ficado muito mais, né? Sim. Tinha muita coisa pra ver ainda, né? Mas, pô, a gente deu uma boa procurada lá, galera. O acervo deles é maravilhoso. Tipo, até pra quem gosta, assim, de livros mais contemporâneos, sabe? Sim. Esses usados aí, tipo, de sebo, eles têm um acervo incrível, olha isso. É, tem livros esgotados desses também, sabe? É, sim, sim. Tipo, às vezes aparece por lá, sei lá, um Mistborn, alguma coisa assim, sabe? Desse tipo que eu tô falando. Então, foi algo bem legal, tudo muito bem catalogado lá, muito organizado o sebo, sabe? Isso é algo que a gente já põe lá o mérito do sebo lá em cima, porque é difícil, que os caras recebem muita coisa todo dia, né? Aham. E pra catalogar tudo certinho é uma mão, né? Então, já vamos mostrar ali que quando eu fui ali no... Eu já bati o olho, sabe? Meu, é dois tomos, assim, enormes. Vamos deixar aí pra vocês verem a relíquia que os caras têm lá. Olha só o que eu achei aqui, cara. São livros de 1645, são dois tomos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. 1645. Livro de latim. Tinta vermelha junto, né? Papelinho. Muito top. Você interessou? Interessei, mas é bem fora do meu orçamento, né? Esse livro aqui até que não tá caro, porque ele tá 3.200, que tiver interesse aí, pode comprar aqui no Martins Livreiro, né? Ou entra em contato com eles, né? A gente tá deixando aí na descrição. Talvez tenha no Instante Virtual, não sei se tá cadastrado esse livro. Mas, enfim, vocês viram aqui. Quem tiver interesse, tá inteiro, tá? Tem os dois, dois tomos. Então, bora procurar mais coisa. E, infelizmente, eu não levei esse livro, né? Fiquei muito tentado. Ficou tentado demais. Mas, aí, eu pensei... Eu vi outras coisas, eu queria levar ele. E, meu, o preço tá muito bom, tá? Se tu se interessa, não sei se... Porque, tipo, eu já postei vídeo no Insta antes. E eu sei que tem muita gente indo atrás dos livros que eu indiquei. E esse é um desse, sabe? Mas, enfim, fala com eles. Que eu vou deixar o Insta deles aí também. Vocês podem falar diretamente com eles, pegar o ato e tal. E porque esse aí vale muito a pena, tá? Assim, quem é mais colecionador que nem eu, vai atrás desse livro. E é um livro, assim, que tem a ver com a igreja católica e tudo mais. Eu até estudei sobre o quê. Mas, como eu não sou católico, eu não sei muito bem, sabe? Não lembro, na verdade. Mas é uma coisa, assim, que, tipo, foi inventada em mil quinhentos e sessenta e poucos. Não, é mil quinhentos e sessenta e poucos. E o livro é de mil seiscentos e quarenta e poucos. É, Bahia, tá no precinho lá. Tá um preço bom, cara. Não, muito bom, cara. Livros de mil seiscentos e poucos é muito difícil de achar, né? E normalmente é muito, muito, muito caro. E, tipo, é o preço mesmo, galera. Não tem o que fazer. Mas lá o precinho tava bem bom, cara. Tipo, vai ter gente que vai olhar e vai estranhar. Ah, você não é um livro velho? Mas é que tem um mercado gigantesco pra colecionismo, né, galera? Não, mas o pessoal aqui já sabe, né? Por conta dos quadros que a gente fez, estamos no Caçador de Relíquias, eu agora com a Biblioteca Anciana, né? Sim. Então, pô, vale muito a pena. E quem é colecionador aí atrasa esse livro. Falando em livros de colecionadores também, lá a gente achou, e não tava na parte de livros raros, tá ligado? Tava numa parte de livros... Nacionais, né? Nacionais. Bem escondido. Primeiras edições raras de livros do Machado de Assistião, que era a primeira edição que eu peguei também, tá? Mas aí a gente achou, a estrela mesmo da vez, eram duas segundas edições de poesias completas. Uma com erro corrigido e uma sem erro corrigido. Então, vejam aí. Pessoal, vocês não vão acreditando que eu achei aqui garimpando muito, esse aqui tava muito escondido. Não tava nos raros. Primeiro. Poesias completas, Machado de Assistião, segunda edição, tá? Tá encadernado, né? Não tão na capa original. E vamos ver. Ó, 1902, pra vocês verem. É a segunda edição. Advertência. Tá. Erro corrigido. A mão, né? Aqui, ó. Segara o juízo. Tá. E aí, eu achei esse aqui. Pertidão esse livro, gente. Eu achei que tá meio tremendo. Eu só ouvi um grito. Daí vim gravar. Olha só. Aí eu abri. E eu pus as completas também. Mas, segunda edição também. Ué, eles têm dois? Sim, gente. Eles têm os dois. Um com erro corrigido, né? Como eu mostrei. E um sem o erro corrigido. É raríssimo achar isso, gente. Ó, cagara. O juízo. O erro de digitação do Machado de Assistião. Ele tá aí, gente. Tem aqui também. Mas eu vou deixar muito bem guardadinho, sim. Porque um dia vai ser meu. Tá faltando esse na coleção, né? Tá faltando. Eu não sei o que eu falei aí no vídeo, a hora que eu gravei. Mas eu levei, tá? Eu levei. Até vou mostrar pra vocês esse Coisias Completas. O segunda edição, sem o erro corrigido, tá? Eles estavam no mesmo valor aí, os dois. Esse tava mais caro até. Mas acho que ele tinha sido catalogado bem antes. Meu, ele tava muito escondido. Eu tava perdido esse livro mesmo. Aí eu fabei com eles e tal. Consegui um baita de um desconto. Porque eu sou amigo deles, ó. De 1902. É o... O segunda edição mesmo, né? Primeiro de 1901, eu acho. Aí tem aquela advertência. Como eu já mostrei em outro vídeo pra vocês. Só que esse aqui... Não está com erro corrigido, tá? Tá com o cagara. Aí eu comprei. Esse aqui eu comprei mesmo, tá, gente? Paguei ali o dinheiro. Porque esse... Os dois, né? São muito difíceis de aparecer. E tu já tem o corrigido. É, o corrigido eu já tenho. Aí que tá. Até já mostrei em outros vídeos e tal. E aí eu queria um erro não corrigido, né? Todo colecionador quer esse livro. Esses dois livros. Aí fica a indicação também. Não sei se já foi comprado. Porque eu sei que tem gente ainda atrás. Eu acho que teve gente que... Ele falou que ia conversar com o pessoal já. Mas assim... Vai atrás. Ver se eles ainda têm, tá? Porque tá um preço assim, ó. Tá bem barato. Inacreditável, cara. Inacreditável. Do Machado. Que pode ter passado pela mão do Machado de Assis. E ele corrigido o erro, né, cara? Sério, gente. Tá muito barato. Velho, eu só não comprei. Eu não comprei. Porque eu gastei muito nessa viagem. Sabe? Tipo, viajando e tal. Estou pagando a passagem ainda, né? Chegou a me dar um calor até lembrando disso, sabe? Mas assim, galera. Tá muito bom mesmo o preço desse cara. Porque, tipo... Geralmente tu acha esse livro sendo vendido pelo dobro. Porque são pedidos, sabe? E até... Sabe? É o valor... É difícil falar. Ah, o valor é tal, né? É especulativo o valor. Então, tipo... Cara, tá um ótimo valor. E vale a pena tu ir atrás do acervo deles aí, né? No Instante Virtual. E se tu não achar um desses livros que a gente tá mostrando aí, fala diretamente com eles, cara. Ah, vem no vídeo do Ivesel, do Enifrido, do Quartos Gênesis e tal. Que, cara, vai dar bom. Vai dar bom o negócio aí. Pode ter certeza. E no meio de toda essa garimpada aí, o que que tu achou, Enifrido? Cara, achei uma coisa que já quis trazer, né? Pra minha coleção. Muito top, gurizada. Dá uma olhada. É o que eu acabei de achar aqui, Ivesel. Um exemplar do Necronomicon. E... Muito estranho, cara. Porque ele tá reencapado, parece, ó. Ele foi reencapado, mas com a capa original, né? Eles reutilizaram. Também utilizaram a lombada original pra fazer o... Aquele da Avon Books, né? É de 1977. Tenta mostrar aqui pro pessoal. Só mostrei. Ó, da Avon Books. Cara, imagina, tua mãe comprava Avon e comprava um Necronômico, tá ligado? Compreva um Necronômico. 77, galera. Ó. De novo, né? Acho que aqui é só introdução e, tipo, o que eles usaram pra fazer os estudos. Mas é muito louco, cara. Ele é todo... Ilustrado, né? É, olha aí. Mas com símbolos. Ó, esse é o primeiro portão. Portão de Nana. Chamado Pecado. Chamado Pecado. E aí... Aquilo, né, cara? O cara começa a desencantar. Começa o Evil Dead, né? Evil Dead, sim. Evil Dead. Vou levar? É, vai levar sim. É bem com a cara mesmo. Então é isso, meu irmão Ivesel. Tem aqui, estou maculando suas Bíblias aqui, né? Seu local sagrado com um Necronômico, velho. Esse Necronômico aqui. Inclusive, eles catalogaram. Aqui atrás tá, tipo, Bíblia do Satanismo. Mas não é, né, gente? Isso aqui é o... O Necronômico, ele é... Ele foi feito com base nos livros do H.P. Lovecraft, sabe? Que criou o termo Necronômico. Não, mas ele se baseia... Ele se baseia no... Ele se baseia no... Ele se baseia na lei de Telema, que essa é a Bíblia do Satanismo, né? Do Aleister Crowley. Inclusive, a dedicatória desse tal de Simon, né? Vocês podem ver aqui, que é... Não sei se tá dando pra lei, mas é pra Aleister Crowley. É a dedicatória, assim, tipo, como se o da Aleister Crowley fosse um deus, tá ligado? É um centenário, né, dele. Pelo um porco. Mas o que eu achei engraçado é que esse livro foi lançado pela Avon, tá ligado? Avon Books. Pra quem não sabe, a Fundação foi lançada pela Avon. Iluminado, Destino King. Lançado não, relançado. Aí o que a Avon fez foi lá e lançou o Necronômico. Primeira vez em que esse Necronômico, o do Simon, foi lançado foi pela Avon. Então imagina lá, assistia vendendo a Avon e conseguia trocar pontos, né, por livros. Muita gente começou a ler por causa disso. E que pegava o Necronômico, pra ligar, muito massa. E aí, tipo, eu quero ler ele, tá ligado? Eu sempre me interessei, assim, teve uma época que eu, quando eu colecionava, comecei a colecionar livros de Stephen King, que eu comprava os da Francisco Alves. Tinha um livro do Crowley, lá, de ocultismo, pra ver, não, mas era muito caro. Esses livros de ocultismo, eles são caros, tá galera? E aí eu não, ou eu comprava os livros do King, ou eu gastava tudo e comprava um do Crowley. Sim, sim. Que até comecei a ler ali, então, não, mas eu vou no King e tal. Mas eu quero colecionar esse tipo de livro, eu acho legal ter na estante, principalmente eu que escrevo terror e tal. Curto muito livros de terror, né, eu acho que eles passam uma vibe muito forte, esses livros. E, pô, começar com o Necronômico, com hardcover, né, isso aqui foi reencapado. Porque os livros da Avon são muito frágeis, né? Então o cara pegou a capa original e fez aí uma capa legal. Uma capa, é, uma capa legal e completamente caseira, né, isso que é legal. Ele até pegou parte da capa original pra botar aqui na lombada, ó. Então é muito show isso, velho. E eu vendo na internet esse livro e tal, e não tem um que esteja tão novo quanto esse. Ele tá em excelentes condições, esse livro aqui, galera. Inclusive, eu nem saberia precificar ele se eu fosse revender, sabe? Porque ele é muito único, esse livro. Porque ele tá com essa capa homemade, assim, que pra mim dá um charme muito especial. E em excelentes condições pra um livro, né, desse tipo de papel, tá ligado? Sim, sim, é bem frágil mesmo. Não tem uma marca de traça, uma marquinha, nada. Só pequenas oxidações aqui. Então, eu vi isso aqui, eu já botei ali, guardei. Pô, vou querer isso aqui. Lembrando que lá na Martins Oliveira, claro, tem bíblias também e tal. Mas também tem alguns livros lá que eu vi, tipo, livro de São Cipriano, quem gosta dessas coisas, eles têm lá, né? É difícil de achar. Em livraria, esses livros lá eles têm também, tá? Então, sabe? Um acervo muito grande mesmo. E o segundo andar é todo dedicado a livros de direito. Eles têm muitas coisas raras também de direito, mas como não é o nosso foco aqui, a gente nem foi lá, né, e tal, pra ver. Mas quem sabe em um outro vídeo que a gente fizer aí, junto com eles, a gente pode mostrar essa parte pra quem curte, né? A gente pode fazer, mas é que, tipo, eu sou zero propriedade pra falar disso, né? Porque eu não tenho conhecimento. Eu conheço alguns autores clássicos de direito, acho que o Francisco de Assis Toledo tem um que é muito famoso, direito penal, que já morreu, sabe? O pessoal paga muito pau pra ele. Doutrina, normalmente, as pessoas que reescrevem usam muito a fonte dele, sabe? Se ele é muito famoso. É, eu tenho que ver lá se tem, mas, enfim, a gente já deixa avisado aqui que eles têm um acervo gigantesco, tá? Sobre livros de direito. Então, se tu quiser ir atrás também, só fala com eles ou procurar na estante virtual. E outro livro que eu peguei também foi um livro gigante, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, os livros estão aqui, né? São livros de um artista. Aqui até vou ler o nome dele, é um artista alemão. Esse livro é francês, né? Mas é de um artista alemão chamado Ernst Forster. E estão pegando trabalhos dele de pintura que tem a ver com arquitetura. Então, tipo, de arquiteturas, sei lá, cara, desde o pré-colonialismo cristão até os tempos modernos, né? De 1800 e pouco. Então, tipo, são muitas placas aí de gravuras. Pinturas, né? Pinturas e tal. E, cara, é muito bem feito. São placas mesmo, assim, no livro, sabe? De alta gramatura, assim. É muito bem feito esse livro. Ele tinha um corte dourado, também dá pra ver, mas foi perdido aqui, principalmente. Mas vocês podem ver aqui que ele tinha um corte dourado. Mas como é um livro muito velho, é normal, né? Ele perdeu o corte. Será que alguém não passou borracha? É, pode ser também, né? Ele fez um restauro lá na hora de fazer o restauro. Porque ele foi reencapado, né? E também, curiosidade, fui procurar no... Pra ver qual que é a média de valor desse livro. Ver se eu peguei bem, né, esse livro. E não tem, cara. Não tem. Só tem o tomo primeiro. E, tipo, um valor muito mais elevado do que eles estavam pedindo. Eles estavam pedindo muito barato esse livro. Então... É porque é nicho, né, cara? É muito nichado. Mas pra vocês verem, sabe? Tinha lá, tá um preço muito justo. Então, vale a pena, cara. Vale a pena. Não é à toa que a gente tá recomendando, né? A gente ficou muito, muito impressionado com as raridades e com os preços também, cara. A gente pagou muito bem nesses livros. A gente tá gastando uma nota ali no... Tipo, eu principalmente, né? Que tinha ali um dinheiro. Mas, cara, sabe? A coisa que, tipo, eu ia demorar pra achar e ia pagar muito mais caro. Sim. São coisas, assim, que tipo, de tão baratas, entre aspas, né? Mas de tão... Acessíveis que estavam ali, né? Acessíveis que estavam ali no preço, eu consegui pagar no Pix, tá ligado? Sim, tá. Então, tipo, porra, um livro desses aqui, se eu fosse comprar na internet, teria que participar no cartão, por conta do valor e tal. Então, pra vocês verem, cara, que valeu muito a pena a gente estar recomendando aqui, porque a gente comprou mesmo o negócio e tá falando pra vocês que é de qualidade e que vale a pena, sabe? E aí, a gente pagando lá no caixa e tal, a gente começou a trocar ideia. Aí, já que eu não conhecia, comecei a falar, pô, eu gosto mais de livros de terror, não sei o quê, quero começar a fazer um acervo de livro raro de terror e tal. E aí, pedimos lá e os caras foram procurar ali na parceria, né? Porque daí esse aqui meio que tava... Já tava reservado. Reservado, né? Os caras estavam vendo, pô, acho que a gente não vai conseguir te passar esse aqui, não sei o quê e tal. E aí, eu já com um aperto, eu falei, puta merda, bem na minha vez, né? Só porque tinha que acontecer comigo. Enfim, deu certo, como vocês estão vendo aqui, tá em minhas mãos, né? Mas eles trouxeram outra coisa, velho. Porra, isso aí é sensacional. E, tipo, e tava barato, isso aqui, eles deram desconto ainda, né? Eles deram desconto, mano. Que é isso aqui, Aventure d'Arthur Gordon-Pay, que é do Alain Paul, né? Alain Paul em francês. E daí, eu assim, tipo, eles me deram, né? E Alain Paul, o que tu acha? Tem esse livro mais antigo dele. E aí, ué? Em francês, né? Em francês, pô, se fosse inglês, né? Não sei o quê. E daí, abri aqui. E daí, eu li, né? Aventuras do Arthur Gordon-Pay por Edgar Allan Paul. E vi tradução de Charles Baudelaire do cara. Nossa, é de pessoal. Olha a tradução, velho. A tradução do Baudelaire, do nada. Não fazia ideia. Meu livro de 1889, com tradução do Baudelaire, pra um livro aí, pra um conto, né? E é meio que da época do Alain Paul, tá ligado? Foi século XIX. Agulou o século XIX, velho. E aí, eu fiquei incrédulo com o Baudelaire traduzindo, o Baudelaire traduzindo o Alain Paul. E daí, eu pensei, pô, vai, tá uma nota isso aqui, vai, tá uma nota. Nem falei, pá, eu tô sem dinheiro pra pegar, né? Quanto é que tá? E daí, ele falou, tanto. Ah, não. E daí, o Edu já não te ajuda, qualquer coisa. Eu comprei pra ele. E aí, tipo, ah, então vamos, né? Não, só pra... Cara, quanto vocês acham que vale um livro desse? Já deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Não vale editar. Não vale editar depois. Dá o teu palpite, por favor. Dá o teu palpite aí, já ajuda a gente a fazer uma interação. Tava R$80,00. Tá? Como eu já levei muita coisa no outro também, do Machado, primeira edição, que eu levei o crítica, né, do Machado, esse daqui, já ia levar o Necronômico, onde fizeram por 50 pílulas esse livro. Um livro de 1800, antes de 1900, vamos falar assim pra mostrar mesmo, que é muito antigo. É o século XIX, né, 1800. Traduzido, é um Edgar Allan Poe, galera, do terror, é um Edgar Allan Poe. Galera de literatura francesa, traduzido pelo Charles Baudelaire. Meu, eu nem fazia ideia que isso existia. Aham, então tá aí. Pra vocês verem que, tipo, eles têm muita coisa mesmo no acervo deles. Então é impressionante, cara. A gente tá indicando porque a gente gostou muito, muito mesmo do negócio, do lugar, dos atendentes. Pô, os caras serviram café, velho. É, pô, os caras... Não sei se a gente chegou a filmar, acho que a gente filmou, né? Filmou, filmou. Até vou deixar aí agora. Isso aí, pessoal. Já chegamos aqui, estamos na aula dos livros raros. Depois a gente mostra certinho como é que é. E fomos recepcionados com um cafezinho já, pelo pessoal aqui da Martins Livreiro, né? Expressinho só pelo cheiro isso aqui. Café de qualidade, rapaz. Sim, pô, muito bom. E, enfim, esse é meu sebo preferido de Porto Alegre, né? De todos que eu já fui. Nossa. Foi aqui que eu comprei meu Lendas do Sul. Então, cara, é muito bom. A gente vai mostrar umas coisas bem legais. Não, já vimos uma coisa ali que eu vou fazer questão de levar. Vou pegar ali, eu olhando pra esse lado, porque... Porque eu inverti, né? Normalmente eu uso a outra mão pra gravar. Mas eu vi um negócio que vocês vão curtir muito, galera. Vai ter, eu acho que até um vídeo só disso pra mostrar pra vocês. Mas aguardem. Vamos deixar um mistério aí no ar, né? Pra vocês verem, é muito legal. Os caras mandaram um damn good coffee. Esse era o damn good coffee. Mas era muito... Vamos fazer negócio aí, né, Sá? Eu sei que é uma maquininha de express que eles têm lá, porque o gosto do café, sim. Vamos fazer negócio nisso aí. Mas, cara, muito bom até, tipo... Como eu conheço eles há mais tempo, né? Eu chego lá, eles fazem um cafezinho ali, perguntam se eu quero e tal. Daí eles chegaram... Oh, vocês querem um café aí? E nos levaram. Eu falei, pô, tem como nos levar ali na... Tem uma área de livros raros, né? Na área de livros raros. Ah, beleza, quer um café? Tá, pode ser. Daí chegou o cafezinho. O Dani até falou, pô, meu... Nunca fui tão recebido, assim, né? Não sei... Nunca fui tão bem recebido. É, sim. Recebido, você me recebe. Eu falei recebido. Nunca fui tão recebido. Mas é, acho que eu nunca fui tão bem recebido. É, tipo... Recepcionado, assim, sabe? E a gente indica muitos locais aqui pra vocês, né? Mas, assim, tipo, os caras fizeram um cafezinho ali, sabe? Nos deixaram bem à vontade. E não desmerecendo os outros lugares. Com certeza não. A gente, tipo, sabe? O que a gente fala aqui pra vocês irem, a gente fala, tipo, na parceria, porque a gente é amigo de vocês. Porque a gente tem vídeo até falando mal de outros lugares, né? É, sim. Quando a gente fala bem, a gente fala bem, meu irmão. É porque é bom mesmo. A gente indica coisas, lugares de qualidade e que estão aí, sei lá, 20, 30 anos no mercado e não é uma toda, né? Eu acho que mais de 50 anos, velho. Pra ver, né, cara? Tem vários aí que a gente indica que, pô, são cinquentenários até, né? Eu acho que o vídeo foi esse, né, meu maninho? Esse aí, muito obrigado por terem assistido. Gostaram aí das aquisições dos Manos Gêmeos? Qual que foi que tu mais curtiu, cara? E por que foi o Necronômico? Porque foi o Machado de Assis, né? Segunda edição, isso foi isso completa. Quer trocar? Não. Troca o Necronômico. Não. Obrigado. A Bob não ia gostar de eu ter um livro desse em casa. Eu vou falar pra ela que eu pensei que ia ser a galera, que tá bravo. Vamos ver. Vamos ver. Mas, enfim, façam parte do nosso clube do livro também. Não se esqueçam que o Martins Livreiro aí, os links estão na descrição, são os primeiros, tá? Bora conhecer, galera. Vocês vão curtir. Tem um bonezinho do meu irmão também, tá o link na descrição. E é isso aí, pessoal. Forte abraço e até mais. Até mais.